Joãozinho, o que você vai querer ser quando crescer? Ah, professora, eu quero ser milionário, torrar dinheiro a rodo, ter uma quenga só pra mim, vou dar um cartão sem limite pra ela pra gastar e um carro importado. Chega! Que coisa feia! E você, Mariazinha, vai querer ser o que quando crescer? Ah, professora, eu ia dizer médica, mas agora eu quero ser a quenga do Joãozinho.